A dona de casa faz tudo e ninguém reconhece, e o dia que ela não faz, todo mundo nota, cansaço físico, mental e emocional, e isso se repete dia após dia. Por incrível que pareça, acredite, tem mulher que vai até buscar o pão na padaria, ou ela vai, ou ninguém toma café. Não é que ela não dá conta, é que não tem como dar conta. Ela se cobra o impossível, o sobre-humano, faz a merenda e já tem que estar pensando no almoço. Entre esse meio tempo, arruma a casa, lava a roupa, estende, vai buscar o filho na escola, se vira, se revira nos 30, pra dar conta de tudo. E adivinha? Sempre colocam toda a responsabilidade nela. Feriado, quando tá todo mundo em casa descansando, a dona de casa trabalha ainda mais. Definitivamente, é um trabalho que não tem fim. A dona de casa é a primeira a acordar e a última a ir dormir. Parece que ninguém nota tudo que vem sendo feito.